A nova etapa do programa de investimento em logística foi lançada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A segunda fase dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país e é estratégica para a retomada do crescimento da economia. Investir mais para retomar o crescimento econômico. Com este objetivo, o governo anunciou novas concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Os investimentos previstos somam R$ 198,4 bilhões, sendo que parte será aplicada até 2018 e a outra parte a partir de 2019. Para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, os investimentos vão permitir um aumento da produtividade, levando ao crescimento sustentável da economia. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e com isso vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. Em rodovias, devem ser investidos mais de R$ 66 bilhões. Para as ferrovias, a previsão é de que sejam investidos R$ 86 bilhões e R$ 400 milhões. Os portos devem receber investimentos na ordem de R$ 37 bilhões e R$ 400 milhões. Para os aeroportos, estão previstos investimentos de R$ 8 bilhões e R$ 500 milhões, com a concessão para iniciativa privada de novos terminais. A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto aí o crescimento do transporte aéreo. Então, todos os investimentos, nós sabemos e o setor privado tem nos confirmado que tem uma grande demanda. E os governadores também dizem, nós precisamos disso para melhorar a integração regional, para melhorar o desenvolvimento. E, ao se colocar aqui, se permite que todo o setor privado, tanto aqueles que vão entrar operando, como os que vão entrar financiando, possam se organizar, possam começar a desenvolver uma estratégia de participar desse grande projeto de continuação do nosso crescimento. No discurso que fez durante a cerimônia de lançamento do programa de investimento em logística, a presidenta Dilma Rousseff disse que sempre vão lucrar mais os que mais apostarem no Brasil. Dilma afirmou que o modelo de concessões brasileiro é ancorado em duas premissas, a garantia de serviços de qualidade e preços justos, aliada à remuneração adequada aos concessionários por seus investimentos. A presidenta garantiu, o Brasil vai continuar avançando. Estamos aqui especialmente para renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso país. Para dizer, com base em dados e ações concretas, que o Brasil vai seguir avançando. Para lembrar uma vez mais que, para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. A presidenta Dilma afirmou também que a agenda de investimentos públicos não vai ficar limitada à infraestrutura. A arma decisiva que nós estamos empunhando é o investimento na infraestrutura logística do país. Amanhã será no Plano Nacional de Exportações, depois será no Minha Casa Minha Vida 3, depois nós teremos o Plano Nacional de Energia na área de elétrica e de petróleo e gás. Estamos fazendo concessões de infraestrutura exatamente para buscar mais eficiência e produzir resultados maiores e mais rápidos. Para criar um ambiente favorável à produção, à circulação de riquezas e ao conforto do cidadão e da cidadã. Estamos fazendo concessões para construir, crescer e nos desenvolver, sobretudo para ampliar as oportunidades de trabalhar e produzir.